Eu juro, Letícia, só queria saber pra onde é que você vai com esse mototaxista Volta pra minha vida, bebê, chama Zé Baquer Porque você foi me iludir, falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho, comprei um Assambrás pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar, par com sete horas já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela, tatuagem, eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia? Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, só saio do bar com você ou com a polícia? Olha porque você foi me iludir, falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho, comprei um Assambrás pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar, par com sete horas já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela, tatuagem, eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, 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 só saio do bar com você ou com a polícia? Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, só saio do bar com você ou com a polícia? Letícia, 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 letícia É polícia, é polícia, é polícia. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.